Música Imagens enviadas por telespectadores mostram o parque ambiental do Pericumã de Pinheiro completamente abandonado pela prefeitura. Música Uma estrutura que ao longo de cinco anos ficou esquecida e que hoje nem de longe parece com que foi entregue para a população. Música Esse é mais um cartão postal de Pinheiro abandonado. E diante deste descaso, só nos resta ter a certeza que é hora de virar esta página. Música 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 Música